Eu estou com a Fundação Cine Aruba para anunciar o que está o Playa Film Festival, que também tem no octubre. Um programa seguro, que está especial para muitas pessoas e pessoas que têm vacâncias no octubre. Por favor, visitar aqui. Um programa está um par de dias com atividades. Também me quero invitar a Francisco, que dê mais informações enquanto é o festival. O que você está assistindo como CETAR? O que você está assistindo exatamente? Como CETAR, nós temos dois anos que acabamos com o nosso Festival Film Festival. Nós queremos algo importante para a cultura de Aruba, para a plataforma de cine também na Aruba. Nós estamos de dois anos com o Playa está bem back. Nós estamos agradecidos para o sustento de CETAR, com a confiança de nós, por dois anos. Também nós estamos agradecidos para o sustento de Principal Culture Funds, que também assiste o projeto por dois anos. Para começar, eu quero explicar a importância de Playa. A Fundação Cinaruba tem como meta para engrandecer a arte audiovisual, mas é praticamente a indústria de cine. Então, uma maneira de acessar aqui é a dor de criar uma plataforma para showcase talento no local. que melhorar o talento no local, que tem os seus talentos no locales. O talento imersion central. Nós também temos os grandes talentos no locales, que são jovens, jovens, jovens ou adultos no animal nos criam filmes. Então, nós também o enviamos ao nosso acesso, isso também faz um avalado. Então, nós estamos atingindo o Playa Film Festival. Então vamos seguir o tema também para explicar com a nossa seleção, a nossa abri e inscrição no Januário 2022. É aqui, 28 de Januário para ser exato. E agora é uma possibilidade para filmar no local, mas também internacional, submeter um filme via uma plataforma internacional que se chama Film Freeway. E agora é um tempo de 6 de maio e meia para submeter um filme até o 5 de agosto. Então é a deadline. E agora nós recebemos todos os filmes, então ela segue para uma procedura. Então tem um filme programar com a, basicamente, view de uma película, ou o acto de uma película, passador em evaluação. Então nós recebemos uma seleção oficial de película. Então nós recebemos uma seleção oficial do Playa Film Festival. Então nós recebemos uma película aqui, que é uma larga e uma corta e uma corta, e aqui nós vamos apresentar dia 6 para 9 de outubro, durante a vacação escolar de 2022. e que é público, por bem, e vota para uma película, seja uma película larga ou uma película corta. Então nós recebemos até domingo, 9 de outubro, anunciamos o ganador de uma película corta ou uma película larga. Então nós recebemos também, que é uma atividade que tem lugar no Ateliê 89. E toda a atividade, nós recebemos a primeira noite, que está na web, 6 de outubro, com uma exposição. Então nós recebemos aqui, como cineasta, que é 30 anos, e é parte de criador de conteúdo. Então nós recebemos uma exposição, que é basicamente enfocada na parte da história de todas as películas. Então nós recebemos uma instalação de histórias de todas as películas, porque o público não tem acesso por nada, na exposição que nós recebemos, e nós recebemos todos os trabalhos da Fundação Sinaruba.